Um flagrante, atenção, atenção por favor, coloca as imagens, atenção, olha, imagens exclusivas, atenção Meu Deus, meu Deus Hum, Laandra Mori recebendo rosas vermelhas Olha, ela ainda está trocando, olha só Viu o que ela tem? Volta a cena, volta a cena, ela vai dizer, não, agora é seu, veja, 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 olha o que ela vai fazer, olha, convenceu, convenceu Aí ela agradece como? Olha como ela vai agradecer Olha Eita, 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 hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, mais uma vez a cena só para ir embora Eu não gostei Ah, eu acredito, sou o Lucas que faz cola, né? Coloca, coloca a cena, vai, solta, solta Ah, não, fala Foi esse o cara disse, olha, é seu, é seu Eu entendi dessa forma, né? Ela disse só um pix, não, um pix, é um pix, é um pix Olha, isso é invasão da minha privacidade É Não gostei, viu? Não gostei Ah, diga-me Pega na redação, ali na recepção, e invasão da minha privacidade Mas eu não sei quem mandou, não. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Não sei não, Siqueira. Se você rir, você sabe. Se você começar o jornal. Sei não, Siqueira. Duas coisas que eu vou fazer. Meu Brasil Barunil, que acompanha a gente aqui. Sim, certo, certo. Eu vou deixá-los com a Ana da Amorim. Sou o mais bonito do Brasil. Agora é uma das mulheres mais desejadas, né? Que isso? Ah, é? Não estou sabendo disso, não. Mas beleza. Você sabe. Se ela abrir o jornal. Sorrindo. Ai, meu Deus. Dando gaitada. É novo. Dando gaitada. Se ela abrir o jornal sorrindo. É porque aquele gesto, realmente. É uma garantia do Pix. Que isso? Não é não, não é não. Mas eu fico rindo à toa mesmo. Mas não é garantia nenhuma. Se ela sorri. Gente, foi só o agrado de um amigo. Que isso? Ah, não precisa saber quem é. Nada a ver. E tu já está sabendo quem é um amigo, é? Não, não sei não. Você acabou de dizer. Eu não sei não, Siqueira. Vamos ver, vamos ver. É só um amigo. Exclusivo. Vai, vai. Veja aí. Pela cheia, por favor. Veja. Olha. Eita, troca aí, filhinho. Vamos lá. Vamos embora. Se ela abrir o jornal rindo, olha. Você já sabe. Pelo amor de Deus. Eu não posso mais nem receber flores em paz. Hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem. Vai, vai, anda. É teu.